Está aí uma luta, final do torneio Luvas de Ouros, 2001, está aí capacete azul, roupa branca do Corinthians paulista, Nirceu Lênis Souza, contra o Gibi, Antônio Cruz de Jesus, o Gibi de vermelho é representando a época de São Caetano, está aí São Caetano contra Corinthians, Nirceu está de roupa branca, capacete azul, o torneio Luvas de Ouro de 2001, no ginásio Babi Barione, e mais uma grande final aí. Essa semana aí, enquanto tiver lutas, vamos passar mais lutinha dos irmãos aí, Nelson, e Nirceu Lênis Souza, tá bom? Enquanto tiver a luta deles aqui, eu vou passando. De preferência, só a amadora, né? Profissional, só se tiver pouca luta de amador, eu passo alguma de profissional, a mais antiga, né? Mas tá aí o Nirceu, Nirceu representando o Esporte Clube Corinthians paulista, que tá aí todo de branco, capacete azul, representando aí São Caetano do Sul, tá aí o Antônio Cruz de Jesus, o Gibi, que hoje está com uma academia em São Paulo, revelando um grande futuro aí pro boxe, uns meninos que estão treinando lá. O Gibi que fez uma bela carreira no Rio de Janeiro lá, como técnico também, professor de boxe, revelando grandes alunos lá do Rio de Janeiro. Mudou-se pra São Paulo e tá aí com uma academia, cuidando aí dos atletas, né? Pra participar de torneio, conquistando vários títulos. Trabalho bonito que o Gibi anda fazendo lá. Vamos no terceiro round aí já, hein? É uma luta em Nirceu Lênis contra a Gibi. Vamos aí. Próximo round. Uma fita recuperada, deu pra ver. Aí tô postando aí pro... Os irmãos Nelson e Nirceu Lênis, ver suas lutas. Às vezes a pessoa não tem mais, perdeu, ou não pegou na gravação. Tá aí pra vocês verem aí. Epa, acabou a luta. Tchau. Tchau.